E aí galera No vídeo anterior a este eu havia ensinado a vocês instalar Este patch aqui do GTA Brasil Tuning muito facilmente, utilizando um dos métodos mais fáceis de instalação Que eu expliquei aí E agora eu vou explicar aqui o método o mais fácil possível para vocês poderem estar instalando Aquele meu patch do GTA 4 Sandrias Aquele pequeno patch que você vai adicionar Alguns mods aí relacionados a GTA 4 vai deixar seu GTA Sandrias igual ao GTA 4 Então esse daqui que eu estou jogando agora aqui é o patch do GTA Brasil Tuning Que está no vídeo anterior Vou deixar até na descrição aí E eu vou postar agora O tutorial aí de como você pode estar instalando Esse aqui é o do Brasil Tuning Que eu estava jogando agora Que eu já postei no vídeo anterior Um método fácil aqui Que você pode estar utilizando o modo de loader para instalar E eu posso estar fazendo o seguinte Como eu já instalei aqui o patch do GTA Brasil Eu posso renomear ele, esse jogo aqui Como Brasil Tuning Só para eu poder estar identificando ele Porque eu quero ter um outro GTA diferente Eu não quero perder esse GTA aqui Brasil Tuning Que eu acabei de instalar Então Você pode estar copiando outra pasta do GTA Sandrias original Virgem Sem modificação nenhuma Que eu já tenho aqui Você pode estar instalando e fazendo cópias do seu GTA original Eu tenho aqui uma pasta GTA Sandrias original Vou copiar E colar aqui na área de trabalho Para mim poder estar Fazendo as modificações nele Eu sempre recomendo fazer no GTA original Sem nenhuma instalação Está vendo Não tem nem Clown Mod instalado nele Para evitar qualquer tipo de erro E você Possa identificar facilmente Algum erro que aconteça aí no seu GTA Então Tem aqui o livraria Clown 4.1 Programinha para instalar Temos aqui o Mod Loader Que eu já Fiz até um vídeo tutorial aí básico Que também está aí Nos vídeos anterior a este E temos aqui Os arquivos Aqui era a página do GTA Brasil Tuning Que eu expliquei no vídeo anterior Como fazer as modificações E aqui no meu blog Você vai descendo aqui do lado direito Tem a página do patch Que está bem aqui Download GTA 4 Sandrias Aqui Só clicar na imagem E você já vem na página Aqui Tem aqui uma demonstração do jogo De como ele vai ficar E tem um vídeo tutorial Onde você faz a instalação manual O método antigo Utilizando um AllSys E MG Editor Eu explico direitinho também Mas aqui Com o Mod Loader Vai ser bem mais fácil ainda Então você vai fazer o download Das Quantas partes? Cinco partes Está vendo? Vai fazer o download Quando você fizer o download Você vai extrair Vai aparecer cinco arquivos Você vai usar esse programa JSplit Para unir E separar os arquivos Você vai usar o split Para unir Em um só arquivo Que vai se chamar assim Você escolhe só um arquivo Qualquer coisa Vocês vejam um tutorial aqui Que é que eu explico direitinho Como ajuntar Nesse vídeo aqui Então Vocês vão ajuntar Extrair tudo Aí ele vai criar Esta pasta aqui Essa aqui Patch GTA Patch GTA San Andreas 4 Aqui Mais para baixo Aqui você vai fazer o download Do arquivo Curtissene IMG Que já está aqui Ele vem aqui Separadinho Que eu postei separado Que é para não pesar muito o download O GTA interior Está aqui também Eu já fiz o download E o skin do Nico Bellic Aqui Pronto para adicionar Está aqui também Nico Bellic Aqui é o programa O CIS não vai usar Esse daqui é o arquivo GTA 3.mg Original Opcional Para quem precisar Só fazer o mesmo método Lá Usar o O arquivo lá Para poder unir os dois Aqui Extrair E só Não tem mais nada Só isso Facinho Fez o download Ajuntou Patch Curtissene GTA interior E Nico Bellic Aqui Então vamos lá Estamos aqui com a pasta GTA San Andreas Original Aqui Sem modificação Nenhuma Então Eu vou até renomear Essa pasta aqui Vou colocar aqui Só vou colocar aqui GTA 4 San Só para poder saber Que aqui está Eu vou estar instalando Aqui o patch Posso estar adicionando Aqui o Modeloado Os arquivos Copiar Colar Copiar e colar E posso estar instalando Livraria Cleo Logo aqui De primeira Também Executar Seleciona Procura a pasta Aqui GTA 4 San Andreas Está na área de trabalho Aqui já Então Cadê GTA 4 Aqui está Ok Próximo Instalar Apareceu a pasta Cleo Aqui Os arquivos Beleza Ok Fecha Já temos aqui a pasta Tudo ok Já instalou E agora vamos adicionar Aqui o patch Então Vamos ver como está Aqui dentro do patch Tem a primeira Aqui o Arquivo tutorial Aqui que eu fiz Tudo Que era para o método Antigo De instalação Temos arquivos do patch Está aqui Os arquivos do patch Então Eu vou ensinar aqui Uma maneira fácil Olha aqui Se você não quiser Ter muito trabalho Muita frescura O que você pode fazer Aqui Como o Modulo AD Reconhece a maioria Dos arquivos Se você quiser Você pode copiar Esta pasta aqui GTA San Andreas Você copia Copiar E colar Aqui Direto Pode copiar E colar Direto GTA San Andreas Pode deixar Tudo Só vou pedir Para você remover Dois arquivos Daqui Que é Essa pasta Aqui do Rude O arquivo Do Rude Aqui GTA Underline 4 Underline Rude .waz E também Remover Daqui Esses dois Arquivos Aqui Outfit .waz E o De texto Porque o Modulo AD Não reconhece Tá Então Aí vocês Instalem Normalmente Aqui Na pasta Normal Aqui Tá Então Vou iniciar Não vou iniciar Ainda não Calma aí Vamos continuar Aqui Adicionamos A pasta Do GTA San Andreas Caso você Queira Renomear Ela Você pode Estar Renomeando Pode Colocar Aqui Patch Por exemplo Colocar Aqui O Patch Só Renomear Só Para você Poder Identificar Que Aqui É O Patch Que Está Sendo Instalado E Aqui Temos Todos Os Arquivos Aqui Do Patch Então Aqui É O Seguinte Eu Recomendo Você Pode Estalar Jogar Todas As Quatro Pastas Aqui Se Você Não For Ficar Alterando Pads Skins Você Pode Estar Adicionando Aqui Tudo Isso Aqui Ou Você Pode Criar Uma Única Pasta E Adicionar Todos Os Arquivos Dentro De Uma Única Pasta Porque Caso Você For Instalar Um Novo Veículo Fica Fácil De Você Substituir Ou Se Você For Instalar Um Novo Pack De Armas Você Pode Estar Substituindo Os Arquivos Que Estão Aqui Dentro Só Que Estão Dividido Tá O O Tipo O Euros Pode Estar Aqui Vai Estar Aqui Na Primeira Pasta O Veículo Euros Aí Você Tem Que Procurar O Euros Para Confirmar Em qual Das Quatro Pastas Estão E Substituir AK 47 As Armas Tá Tudo Misturado Tá Tudo Nido Aqui Né Porque Era o Patch Mais Completo Que Eu Havia Editado Aí Com Textura Tinha Que Deixar Tudo Junto Então Vamos Colocar Tudo Junto Aqui Mesmo Copiar E Colar Se Você For Alterar Alguma Coisa Algum Veículo Algum Pedestre Ou Alguma Arma Quando Você For Alterar Você Só Procura Saber Em qual Dessas Pasta Está O Pedestre Que Será Substituído Porque Aqui Está Tudo Misturado Os Veículos Andrômeda Os Balas Estão Aqui Nessa Pasta Estão Na Quarta Pasta Aqui Está Em Ordem Alfabética Já Vai Ajudar Tá Do W Até O Z Já Vai Dar Você Ter Uma Noção De Está Mais Que São As Texturas Do Cenário Tudo E Agora Aqui O Kurt Cene .img Você Pode Estar Fazendo Assim Você Pode Abrir O Patch Aqui Como Ele É Uma Cópia Do GTA Todo Inteirinho É Claro Que Você Pode Até Deixar O Icone Que Não Vai Afetar Nada Esse Icone De Inicial Lização Você Vai Iniciar O Jogo Normalmente Por Aqui No Começo Aqui Tá Curt Cene Você Pode Colocar Dentro Da Pasta Models Aqui Do Patch Tá Então Modulo Adder Patch GTA 4 Que Você Renomeou Models Pode Estar Adicionando Curt Cene Aqui Copiar Colar Vai Ficar Bem Parecido Aqui O GTA Interior Aqui Também A Mesma Coisa Copia E Cola Na Pasta Models E O Nico Bellic Aqui Volta Aqui Temos A pasta Texto Que É O Nome Das Roupas Quando Você Vai No Shopping Comprar Roupas Vai Ter O Nome Certinho Tá Se Você Quiser Deixar No Seu Idioma Em Português Não Coloque Essa Pasta Texto Que Também Não Vai Afetar Nada Então Vamos Lá Data E Models E Data São Esquema De Roupa Lá Da Do Nico Bellic Então Copiar Colar E Substituir Ele Vai Adicionar O Clote Vai Substituir O Clote Da Pasta Data E Da Pasta Models Aqui Já Era Então Eu Havia Falado Para Passar Esse Arquivo GTA Rude E O Rude Rude Aqui Ponto As Aqui E Out Fleet Vamos Iniciar O Jogo Assim Para Vocês Verem Olha Aí Que Apareceu Incompatibilidade Com Ele Já Informa O Modulo Ad Já Está Informando Que Ele É Incompatível Com GTA 4 Rude Aze E Ele Está Pedindo Para Instalar No Diretório Rude Que É Esse Aqui Esse É O Diretório Original Do GTA San Andres De Início Então Está Pedindo Para Instalar Aqui Vamos Fazer O Que Pede Ok E o Out Fleet Aqui Também Já Está Informando Então Ok Deixa ele Iniciar De boa O Jogo Aí Você Sai E Faz O Que Ele Pediu Então Cadê Modulo Other Pet O Rude Aze Recortar Traz Aqui Para Frente Colar A Pasta Do Rude Senão Rude Não Vai Funcionar Não Sei Nem Se Funciona Mas Reconhece A Pasta Aqui Sozinho Né E Out Fleet Aqui Vamos Levar Os Dois Arquivos Que Esse Out Fleet Aqui É O Que Vai Colocar Armas Pelo Corpo Tá Do Nicobelic Quando Você Pegar Uma Arma Vai Ficar Presa Pendurada No Corpo Dele Se Você Não Quiser Armas Pelo Corpo É Só Remover Isso Aqui Já Era Então Vamos Iniciar De Novo Agora Foi E Olha Só O Modulo Ad Reconhece Até Os Vídeos Novos Que Eu Havia Adicionado GTA 4 Olha Só Que Bacana Até O Vídeo Ele Carrega Opções Aqui Vamos Começar Aqui Um Novo Jogo Mesmo Os Loads Screens Ele Carregou Aí Passou Muito Rápido Mas Ele Carrega Também Os Loads Screens As Imagens Nicobelic Vamos Iniciar E Olha Eu O Hood Não Aparece Tá Vendo Aparece Só A Bolinha Tá Vendo Então Ele Não Reconheceu O Hood Deixa Eu Subir Na Bicicleta Pra Se Está Tudo Ok Já Colocou O Capacete Os Cleo Mod Tudo Funcionando Tudo Compatível Com Livraria Cleo 4.1 Vamos Lá No Mod Loader E Trazer A pasta Aqui Do Hood Radar Recortar E Cola Aqui Prontinho Prontinho Inicia 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 Jogo De Novo Começar Um Novo Jogo Sempre Comece Um Novo Jogo Nunca Confie Nos Seus Sav Games Novo Novo Hood Agora O Hood Agora Está Certinho Olha Só Que Legal Subir Na Bicicleta A Primeira Coisa Passar o Mace Ícone Azul Tudo Modificado Deixei tudo no grau aí pra vocês Capacete Bicicleta Com a área da bicicleta muito louca Estilo low rider Veículos de GTA 4 Também coloquei alguns veículos esportivos Aqui de luxo Novos Novos Membros de gangue Olha o skin aí, que bacana Esse carinha aí, seu inimigo Bem legal, hein Já vai vir com vários Cleo mods, ó, ele pendurado no carro aí, ó Um mod antigo Deixa eu ver se eu consigo bater nele, sai daí Sai daí Ó, novo dinheiro ali Também, ó Esse daqui é um dinheiro Deixa eu ver se tá funcionando o áudio já Ainda não Mas na próxima vez que você carrega o jogo aí Ele já vai colocar pra funcionar esse áudio aí Enquanto você pega o dinheiro Mapa do radar também Já está sendo reconhecido, ó O novo radar Bem leve, tá Esse mapinha aqui do radar Ele é bem leve, ó De GTA 4 San Andreas Vou até iniciar aqui Vou até iniciar aqui um novo jogo Carregou De boa As roupas estão Tudo No grau Tá Ele andando Animação Pack de armas De GTA 4 Melhoradas Que eu montei Que é o mais completo Todas as armas 100% são novas Novas texturas Olha aí No cenário que eu coloquei também Aí pra zoar Tá vendo? Quem não viu Olha lá a demonstração A televisão Carregou direitinho Os mapas na parede Aqui das fotos Aqui nos quadros Novo ícone Aqui, ó GTA 4 Já está tudo funcionando De boa Olha aí As texturas novas O chão de Paralelepípedo Foi a melhor textura Que eu encontrei As árvores Aqui também Texturas novas Bem leves Também Pra não pesar Aí no seu GTA Alterei o máximo Possível Das texturas De forma que não Ficasse Pesado Então eu posso até Aumentar aqui A distância Do horizonte No máximo Apesar que se eu aumentar No máximo As árvores aqui Podem ficar piscando Não, não piscou não É muito leve As árvores nem piscam Só a roupa mesmo Aqui As armas As armas não As árvores não piscam Só as armas Olha aí Que legal Pra ele Correr Tem que dar só um toquinho De leve Aqui Olha o novo Reno Os veículos Já vem tudo pronto Você não vai precisar Fazer mais nada Após instalar Já era Você já vai ter Um novo GTA Com todos os pedestres Novos pedestres Novos veículos Packs de armas Fora que eu adicionei Um monte De easter eggs Mensagens subliminares E Coisas relacionadas A UFOs ETs Quero ver que vocês Encontrarem Novos efeitos De explosão Esse tanque aqui É muito louco É muito louco Esse tanque de guerra Aqui Time sick Também novo Que eu adicionei Novos efeitos De dar Partículas Olha ali O sol Ali O lens flare Eu vou deixar Pra vocês adicionarem É claro Vocês colocam A gosto Tem muita coisa Que vocês vão querer Adicionar a gosto De vocês Mas olha só Olha só Esse céu Aqui O novo Time sick As nuvens Muito bonitas Os veículos Aqui Tem logo um camaro Olha Ele rouba o veículo Apontando a arma Pro cara Muito show Cara É Novos sons Também Dos veículos Que não podia Voltar Então O mod Load Trabalhou muito bem Carregando todos Os arquivos Não dá problema Então Vocês façam a instalação Em um GTA Sundance Original Eu vou deixar Até o tutorial Para quem não tem Um GTA Sundance Não sei se vocês Conseguem ver Mas o que é Aquilo ali Naquele Outdoor Ali Vou deixar Para vocês Verem O que está Aparecendo Ser aquilo ali Naquele Outdoor Preto Ali Depois Vocês vão Lá perto E vejam Os Outdoor Tudo Modificado Que eu Modifiquei Deixei Bem bacaninha Vamos adicionar Um NB Series Qualquer Aqui Só para ver Então Vamos entrar Aqui NB Series Já estou Até aqui Pronto Escolher um modelo Aqui Instalar junto Com vocês Para vocês Verem Vamos colocar Esse aqui O V1 Mesmo Clica na imagem Vai ter duas opções PC fraco Ou forte Vou pegar Para PC forte Esperar os 5 segundos Tem os vídeos Demonstração Né Tem algumas fotos Que vocês podem ver De como Irá ficar Olha Reflexos Bem Bem ajustados Direitinho Várias versões Aqui Só fazer o download Rapidinho 22 Mega Rapidinho Ele faz O download Olha só Pode clicar Na imagem Para aumentar Esse NB Series Aqui Vai colocar Novos efeitos Vai colocar Tipo Um disco Voador Aqui Que eu estava Demonstrando No vídeo Tutorial Iluminação Novos efeitos De iluminação Para quem não viu Os vídeos Pode estar olhando Os vídeos Em vários tempos Reflexos Efeitos Partículas Efeitos no jato Ida Isso aqui vem tudo Já prontinho O Ida com fogo Aqui Nas turbinas Olha só Que legal Já vem tudo no patch Só olhar lá A demonstração Fica muito bonito Que eu explico Tudinho Já fez o download Vamos extrair Aqui Extrair Ok Vamos abrir Aqui Vamos ver A foto Aqui Esse lancer Aqui Esse lancer Eu gravei Com esse próprio GTA O patch Do GTA 4 San Andreas Então esse lance Evolução Muito louco Já vem Embutido No patch Se eu não me engano Ele é o Uranus Ou é o Sultan Então temos aqui A pasta GTA 4 San Andreas Vamos aqui Vamos selecionar Aqui Copiar tudo Copiar tudo Aqui Você pode estar Copiando Vamos começar Pelos arquivos Deixa eu ver Models Vai colocar Novas partículas Data Vai colocar Um novo Timesick Esse script Aqui É do Asiloader Que é para carregar Scripts Asi Nesse tipo De script Aqui Para evitar Os erros Então Deixa eu ver Os arquivos Temos Sombra Normal map Então Você pode estar Copiando Esses Aqui Copiar Que isso daqui É para ser adicionado No GTA San Andreas Original Sem modificações Na época Não tinha Mod Loader Como tem um Mod Loader Eu vou instalar Assim Vou copiar E colar Esses arquivos Aqui dentro Aqui na primeira página Pediu para substituir Pode substituir Que não pega nada Eu já testei Substituiu Beleza Esse Advanced Plung Tem que ficar aqui Na primeira Página Aqui Que é o recomendado Também E o script Copiar Também E colar Agora A pasta data Que é do jogo Original E a pasta mod Você pode estar Copiando Copiar E substituir Pela Do GTA Lá do Patch Aqui Que é exatamente A cópia Do GTA Original Lá da frente Então Só substituir Cola aqui dentro Colar Pronto Vai adicionar As novas partículas E novos efeitos Agora Só não vai confundir E querer clicar aqui Porque aqui não vai iniciar Vai dar erro Está vendo No launch Vamos clicar aqui No começo Agora Já Ficou até Um pouco mais Mais lento Carregamento Parece Porque eu coloquei O NB-Series Para PC Forte Carregar Aqui Olha aí Que legal Já deu Um Novo efeito Nas texturas Olha só Tem vários NB-Series Um diferente Do outro Da tonalidade Você pode estar Escolhendo A animação De trocar de arma De Nico Bellic Os Cleo Mods Que vem junto São básicos Vocês dêem uma olhadinha Na pasta Cleo Para vocês verem Porque qualquer coisa Você pode estar Removendo algum deles Olha aí Começou a piscar As árvores Está vendo Então É só diminuir A distância Do horizonte Aqui Pode diminuir Colocar na metade Aí mesmo E elas param De piscar Olha só Isso aqui É os Cleo Mods Olha aí Olha os novos Efeitos de sangue Olha o dinheiro Ainda não está saindo O áudio Do dinheiro Mas Depois sai Vamos ver Aqui os veículos Ficou bem legal Né galera Olha ele apontando a arma Para poder Roubar o veículo Os reflexos Estão bem fortes Então como eu já testei Esse GTA aqui Você pode dar uma volta No mapa Inteirinho Tá E ele não vai travar Pode dar volta Num mapa Com o veículo inteiro Que ele não trava Eu já testei Para evitar ele Então Os Cleo Mods Que já vem Embutido Nele Já É tudo testado Pode ser que tenha Um Cleo Mods Ou outro Onde você tenha Que remover Para poder Fazer algumas missões Eu acho que eu escrevi Lá nos Cleo Mods Que tem que ser Removidos Sempre que eu passo Nessa área Aqui ele dá Essa travada Como se estivesse Carregando Alguma coisa No cenário Aí vocês dão Uma olhadinha Lá na pasta Na pasta Na pasta Cleo Do patch Para ver qual que é o arquivo Que tem que ser removido Para fazer tal missão Se eu não me engano Eu acho que eu escrevi Se eu não escrevi Você pode estar Pode estar Fazendo as missões E se caso Quando Você for fazer Uma missão E começar A travar Começar a travar Vamos ver O que vai acontecer Você pode vir aqui Opções Modificações Aqui Modificação Aqui o patch Vamos desativar Para ver se ele vai desativar Ele não desativou É muita coisa Aliás Ele desativou O que está adicionado Aliás Deixa eu ver Agora eu me confundi Não Ele não desativou Teria que reiniciar Vamos ver se Com o patch desativado O jogo vai Acho que ele tinha que Ter reiniciado Porque é muita coisa Muitos arquivos Que ele vai desativar Os arquivos de vídeo Tudo Então você desativa O patch Vamos ver se agora Vai estar desativado Está desativado O patch Então é só reiniciar Porque ele carrega Muitos arquivos O modulo ad Apenas de uma pasta Que é o patch O Nico Bellic Desativou As texturas Que vocês estão vendo Aqui Não afetam as missões Em nada Os veículos Eu espero que também não Que é o veículo de patch Que já estava pronto De GTA 4 San Andreas Mas aí você faça A sua missão Quando você Passar a missão Você salva E reativa O patch de novo Então vamos lá Opções Reativar o patch Aqui as texturas Esse daqui Então vai continuar Eu desativei apenas O patch Aqui On Acho que nem adianta Eu fazer o refresh Eu tenho que reiniciar O jogo mesmo Senão vai travar Olha aí Mesmo se eu der aqui Um new game O certo mesmo É reiniciar Vamos reiniciar Já apareceu As letrinhas E é isso mesmo Facinho Para você desativar O patch E ativá-lo de novo Facinho O esquema De adicionar Novos veículos Você faz Igual eu Mostrei lá No vídeo tutorial Do Brasil Tunic Facinho Vamos ver outras áreas Do mapa Difícil vai ser Pegar esse Hydra Vamos ver se eu lembro Aqui do código Aqui Jump Jet Olha só o Hydra Aqui Que bacana Os efeitos Pode estar desativando O NB Series Apertando Shift Mais F12 Ativando De novo Eu estou usando Aquele Time Seek 10x Sabe Aquele Time Seek De ver Ao longe Você consegue ver As montanhas O cenário Um pouco mais A frente Mais expandido Esse fogo Do Hydra É automático Aí é só você Explorar o cenário Fazer as missões E se divertir Pode estar adicionando Os mods Normalmente Que é o mesmo esquema Lá do Do patch Do Brasil Tunic Separado Separado da pasta Separado da pasta Do patch Do GTA IV Você pode adicionar Novos mods E já era Olha só aqui Novos Prédios Aqui Que está carregando Que eu aumentei A distância Do horizonte E olha aqui E aqui É O mapa De San Fierro Aqui Que eu fiz O esquema Do GTA IV O mapa Do GTA IV Para deixar Parecido Né Vou pegar Um veículo Aqui Tá pesando O jogo Aqui Tá funcionando Tudo de boa Aqui O mapa Tá bem legal E aqui Tem uma área Que é mais Parecida Com o GTA IV Olha só Tem uns prédios Em construção Já deixei No esquema Aqui Tá batendo No Q Olha só Que bacana Esse lugar Que eu fazia Meus vídeos Demonstrando Aqueles poderes Tudo editado Bonitinho Outdoor Tudo mais E é isso aí Galera Beleza Vamos ver Aqui As explosões Olha Novo fogo Efeito E tudo mais E é isso aí Galera Beleza Quem quiser Tá testando O patch Só fazer o esquema Através Do Mod Loire Que eu Expliquei E já era Até com as roupas Bugadas Ele carrega A noite Beleza Então Então Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.